Prisão no bairro Autos da Aviação Férrea mira a guerra do tráfico. A Polícia Civil de Gramado prendeu ontem um traficante em flagrante no bairro Autos da Aviação Férrea. Com ele foram apreendidas grande quantidade de drogas e uma arma de fogo. A ação policial teve por objetivo identificar a troca de tiros praticados na guerra entre traficantes da cidade. No local em que foi realizada a ação desta quarta-feira, ocorreu um crime de homicídio recentemente. Durante as buscas foram apreendidas cocaína, crack e maconha, além de um revólver calibre .32, munição e dinheiro. O criminoso resistiu à prisão, mas foi encaminhado ao presídio estadual de Canela.